e para você que nos acompanha aqui no Rápido no Ar, manhã dessa terça-feira dia onze de outubro, olha só que susto as pessoas que passavam pelo local aqui na rua João Machado Gomes Júnior tiveram ao presenciar esse acidente. A motorista desse veículo Fiat estilo seguia a via no sentido centro quando por razões a ser aí esclarecidas ela perdeu o controle e acabou se chocando nesse veículo fora de cá parado. Sargento uma ocorrência como essa é primordial a rapidez da equipe na chegada do socorro, né? Bom dia. Bom dia, Veloz, eh sim, é uma cinemática importante e foi tratado com toda a seriedade possível, um veículo tombado, a vítima graças a Deus consciente orientada, mas necessitou aí de técnicas e salvamento pra retirada da vítima. Sargento, qual é a técnica que o equipe do Corpo de Bombeiros utiliza numa numa um acidente como esse, um tombamento como esse, em que a vítima fica do lado inverso do veículo? Eh nós fizemos inicialmente a estabilização do veículo pra poder acessar eh e posterior a gente providenciou o acesso pra poder tirar a vítima ao mais próximo do ângulo zero possível e graças a Deus deu tudo certo apesar das dificuldades pelo posicionamento do veículo mas graças a Deus eu no final a técnica empregada favoreceu aí a retirada e deu tudo certo. Mesmo porque se a gente tem que ser um trabalho rápido porque além de retirar a vítima retida no veículo também há o risco do veículo começar a um possível incêndio, né? Sim, pra isso a gente já se precaver, deixa uma uma linha eh auxiliar prevenindo aí um possível princípio de incêndio e faz parte aí da da técnica empregada a prevenção aos riscos aí ofertados pela ocorrência e mas deu tudo certo e a vítima foi retirada e estabilizada consciente orientada com apoio do SAMU também no local. Muito obrigado Sargento Coque pelas informações. Bom, a vítima está sendo socorrida nesse momento pela unidade de resgate do corpo de bombeiros e será encaminhada então até o hospital Santa Casa aqui da cidade de Limeira. Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira, repórter veloz para o rápido no ar.